World Vision apresenta Richard Brenner, Annie Hayward e Fred Astaire em O Jogo das Barras de Ouro. A CIDADE NO BRASIL 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 Distribuição World Vision Versão Brasileira Telecidi Olá. Ele conseguiu. O que você acha? Oh, eu sinto muito, John. Sinto mesmo. Senti sobre quê? Em ser cavaleiro. Li no jornal que você foi preterido novamente. Isso é claro. Se a rainha em sua infinita sabedoria resolve me ignorar, não há nada que se possa fazer, não é, Wister? Bem, sempre há o próximo ano. Nunca se sabe, não é, Wister? Mas eu lamento muito sobre este ano. Eu estou certo disso, meu caro Wister. Todos nós sabemos que você é um jovem muito sensível. Bem, nos veremos no clube. Tentarei passar lá, se puder. Desculpe. Acaba de chegar esta mensagem de casa, senhor. Obrigado. Bradley virou 19 graus. Rods para a linha Bereton-Dunford. Patton através de carro de situação crítica, Wells. Se eu aguentar, fico preso num bolsão. Se recuar, me encontro com o terceiro exército de Patton em um flanco. E com os canadenses no flanco oposto. Uma armadilha perfeita. Diabólico. Esse Ward é um sadista de sangue frio. Ele conseguiu novamente. Parece.